E aí pessoal, frio, frio hoje aí, olha o dia aí ó, sempre mostro, só que aqui dentro de casa tá quente né, marzinho tocando e mesmo assim tá frio 17 graus, lá fora acho que já tá uns 10 graus e garoando, olha aí ó, olha só o tempinho aí ó, caramba hein, caminhãozão aí, beleza pessoal, então vamos fazer um vídeo aí com o VL 1800 NHL, falando um pouquinho mais sobre o NHL, tive que arredar aqui pra poder ter espaço, né, aí tá o Max, ô Max, tá o Maxzão crescendo com 67 dias, já tá um gigante de arteiro, então vou mostrar aqui antes de tá mostrando o VL 1800 tocando, mais umas músicas aí né, aqui no site lembrando que você tem mais o meu desconto de afiliado, eu gero o link aqui ó, tem mais esses códigos aqui, mais um novo lançamento aí pra você que é um sistema estéreo ó, todas ativas no melhor custo-benefício, lembrando que independente da forma de pagamento, tem mais o meu desconto de afiliado, pra isso me chama aí no Facebook ó, então muito bacana esse aqui né, esse kit aqui, se precisar é só chamar aqui no meu face aqui, sempre vai tá na descrição do áudio profissional, beleza pessoal? E aqui tem mais outras opções de estéreo ó, pra você usar aí pra pequenos eventos e até residencialmente, que o canal também é voltado pra isso né, aqui outro estéreo, o VL 3400, né, nós temos aí o VL 2000, o clássico, já tem vários vídeos no meu canal, o 2K Home, que é a mesma coisa, a mesma potência, porém só muda o design e tu tem opções de cores né, o 2K Home, que é com alto-falante subsônica e pra graves mais macio e melhor subgrave, médio agudo muito limpo, já tá aí no meu canal né, pra quem quer um custo-benefício bem mais em conta, fácil de transportar pra pequenos bares, eventos, festinha de aniversário, pra criança, acústico e residencial muito bacana e fácil de transportar pra você tá usando em casa ou no seu quiosque, né, o bem interessante né, aí tem esses aqui que a gente já vai subindo de nível né, pra quem já quer um pouco mais, uma festa mais aprimorada, tem esse outro kit aqui e lembrando que você também pode tá montando kits, vim aqui, caixas ativas, você pode escolher, muito fácil aqui de navegar no site, você escolhe a polegada que você quer do alto-falante, que é ativa e passiva, que toca passiva ou par de ativa mais passiva né, grave, surranger ou médio e agudo, muito fácil fazer a navegação, se você quer caixas passivas, você também encontra disponível, fazer a mesma forma de navegação ou nos kits de sonorização que você pode tá vindo aqui e escolhendo ó, muito bacana esse novo lançamento aqui né, o PRO 405, 4 mil watts todo ativo né, melhor custo-benefício do mercado, olha esse outro aqui também é muito bacana, sistema RINE, lembrando que tem mais o meu desconto de afiliado né, comprando a vista 20% e mais o meu desconto de afiliado, independente se comprar parcelado ou não, então vocês viram aí que é bem simples né, aqui estamos com o VL 1800, que é o que eu estou aqui, tem o VL 1600, só muda a questão das altas né, eu preferi mais esse aqui que ficou um timbre mais equilibrado né, e um alto-falante emborrachado com vorde de espuma, dá um grave mais prolongado, gostoso de você ouvir, e mesmo assim não deixa de ter eficiência na área externa né, duto-régua, sistema de um amplificador ativo né, um amplificador aí toca as passivas né, então é um sistema mono, porém eu ligo L e R simultâneo pra você não perder nada, eu acabei empilhando aqui né, por causa do espaço, mas você tem os pedestais, tudo bacana né, então vamos vir mais um pouquinho, lembrando que já tem vários vídeos no canal também do VL 1800, mas pra passar aí pra relembrar o pessoal, vamos ver ó. Tchau, tchau. Tchau. Muito bacana né pessoal, depois que tu vai pro profissional, as regulares, claro que a gente não faz comparação minicice né, mas é porque, pra quem quer pra uso, pra trabalhar, pra fazer seu din din né, pra suas festas e eventos aí, igrejas, enfim, e pra uso residencial, o cara quer comprar um sistema novo, robusto né, com eficiência, qualidade, você tem aí um bom equipamento que vai entregar né, coloca na frente da casa, qualquer lugar, né, esse aqui vai usar residencialmente, também tem um pote bom, botar no seu quiosque né, principalmente onde o quiosque pega mais umidade, enfim, o pessoal não cuida tanto, tem mais poeira, é mais resistente do que os equipamentos de áudio né, então é muito bacana, lembrando que eu tô usando as músicas sem direitos autorais, mais uma vez né, não tive tempo pra selecionar, e lembrando que em breve aí vai tá a central do GNX 900 e os vídeos né, vão acompanhando aí o canal, então falando um pouquinho mais aqui e demonstrando, já tem vários vídeos dele tocando e mostrando né, ó, fica o estéreo simultâneo ó. Tá colocando corretamente os fones, escute o áudio a seguir e ajuste, este é o lado esquerdo, este é o lado direito, este é o lado esquerdo, este é o lado direito. Beleza, daí ele fica simultaneamente todo o sistema, pra festa e evento é bacana, porque ninguém tá muito preocupado no esterofônico né, mas a vantagem de ter o sistema estéreo, que você vai ter o esterofônico, é um sistema todo ativo, se dá algum BO e algum amplificador você continua a festa né, e ele é mais potente e concentrado somente naquele conjunto né, pegando o sistema todo ativo, só que tem um custo a mais, não custo benefício, este aqui entra muito bem, vamos ouvir um pouquinho mais ele e a pressão dos graves. Lembrando que fica bem bacana com o sub de 12, não fica tão grande e exagerado se tu vai usar em locais menores né, e não perde muito pro sub de 15 né. E o médio agudo aí, dependendo do velho de 2000, ainda toca mais este aqui em questão de médio agudo. Caramba hein! É, tá um pouco mais da metade do volume, e as cordas aí já trimem tudo ó. Aqui é até muito igual. Mas já tremeri as janelas ó. Ó a porta ó. Ó as portas aqui ó. Não, e lembrando que além dos graves, você tem a qualidade excelente de médio agudo ó. Vamos diminuir um pouco os graves aqui pra nós, nós perceber mais o médio agudo ó. E lembrando que tava, tava menos grave né. Beleza pessoal, valeu aí. E conte sempre comigo aí, pra ter mais um desconto de afiliado. Independente do kit que você tá adquirindo ou da forma de pagamento. É muito top, depois o cara vai no profissional, parece que tu tem a mesinha, as regulagem. Nossa, é muito bacana mesmo. Tem os mini-siz que é pro canal, eu também gosto. Aprecio bastante né, porque sempre gostei. Mas pra escutar, às vezes tu vai ali né. Então não é termos de comparativo, cada um tem a sua proposta. Né, e aqui, sempre tendo a mostrar aí pra quem quer comprar hoje um som novo com sub de 15. Não tem mais, esse aqui é um sub de 10. Toca aí que nem alguns mini-siz com sub de 15 né. Então muito bacana mesmo, fica bacana pra quem quer comprar um sistema novo. Eu particularmente sempre gostei de um sistema novo né. Você poder tirar da caixa zero. E o profissional ele é bem bacana, porque você tem as configurações dele, você tem pedestais. O médio e agudo é separado, você pode jogar pra cima. Não fica todo preso na caixa, que nem as caixas de som automotivo. Um amplificador chegou, ligou na tomada, a mesinha, tá tocando, não tem aquela outra parte. Mas beleza, cada um faz o seu projeto, a seu gosto, a sua necessidade né. O profissional mais aqui é pra evento, pra você tá usando aí e ganhar seu din-din, como eu já falei né. Pra igreja, evento, aniversário, festa, rave, seu pagode, enfim, pra qualquer local. Aí, só entrar em contato comigo pra ter assessoria, pra adquirir seu melhor equipamento, quantos já tem aí. Vamos escutar mais essa aqui ó. Ó. Beleza pessoal, valeu, abração. Não esqueça aí de usar o link Juluzita pra realizar as suas compras no site da Magazine Luiza, seja qualquer tipo de produto, beleza? O link tá na descrição.